Diretamente pra favela, diretamente no bico, é ele, é ele, mano DJ Paulinho, solta, solta a putaria, porra DJ Paulinho de novo, aí cê gosta, né? 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 Ela vem fazendo a posição, jogando assim Vai tacando o bucetão em cima do DJ Paulinho Melhores amigos, pode postar aquele videozinho Então se prepara e vem fazendo assim Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você pagando o boquete Faz a pose, olha o flash Eu tô gravando, você pagando o boquete Com MCM e Eric, elas entram em emoção DJ Paulinho tá tocando e elas entram em emoção Vai rolando a bucetar o chão 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 O Paulinho manda avisar que hoje é sem gracinha Sobe o chandão e você desce a calcinha Subiu o voucher, você traz a amiguinha Bololô no baile é festa com a presencinha Bololô no baile é festa com a presencinha Bololô no baile é festa com a presencinha Hoje tá dando aula, namoral é sem gracinha Bololô no baile é festa com a presencinha Arrasta pra cima só filha da puta Pra tu saber que o Paulinho tá vivendo Arrasta pra cima só filha da puta Pra tu saber que o Paulinho tá vivendo Joga a buceta pra baixo Sobe com a bunda batendo Eu vou falar a previsão pro fim de semana Previsão do tempo pro fim de semana Na 17 vai chover piranha Baile do Paulinho vai chover piranha Carapicuíba vai chover piranha Aqui em Osasco vai chover piranha Tá chovendo, tá chovendo Para as piranha subindo e descendo Tá chovendo, tá chovendo Para as piranha subindo e descendo Baile do DJ Paulinho Ela não quer se molhar Tá na chuva, bota, bota, bota Bota a bunda pra balançar Tá na chuva, bota a bunda pra balançar Tá na chuva, bota a bunda pra balançar Final de semana chegou, hashtag partiu bailão Ela e amiga dela vai jogar o pacotão No baile do DJ Paulinho vai rolar competição E ela vem, 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 vem jogar no rabetão E ela vem, 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 vem jogar no rabetão E ela vem, 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 vem jogar no rabetão Hoje é baile do Paulinho, então já fique bem ciente É baile do Paulinho, então já fique bem ciente Garrafa de gold é pras garota que é cliente Quer ser contrato pra der, só jogar o peitão pra frente Quer ser contrato pra der, só jogar o peitão pra frente Garrafa de gold é pras garota que é cliente Garrafa de gold é pras garota que é cliente Diretamente pra favela Diretamente no bico É ele, é ele, mano DJ Paulinho, solta, bota, putaria, porra DJ Paulinho de novo Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né? Aí cê gosta, né?